Estamos aqui, já é madrugada, já é meia-noite e vinte, temos aqui alguns segurados que estão esperando, esperando para ser atendidos pelo barco da Previdência aqui no INSS, está encorado aqui do lado, amanhã eles vão ser atendidos. Estão ali, está o breve barco 2 do Pará. Temos aqui três senhores que vieram, já estão na fila. Qual o nome do senhor? João Ferreira da Silva, o senhor? A marido Andrade Treixeira. A marido Andrade Treixeira, e o senhor? Não, não, mas você está acompanhando alguém. Está acompanhando a minha mulher. Ela veio dar a entrada no benefício também? É. Certo. Ela veio se aposentar. O senhor já é aposentado ou não? Não, eu não. Não, só ela vai tentar agora se aposentar. Eu não vou aposentar também, mas eu tenho a casa nessa cidade. Ah, vai tentar. É, eu vim pegar a vaga para ela. Ah, o senhor já está aqui, segurando a vaga para ela. Vocês estão de que localidade o senhor é? É, aqui no Cajatuga. 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 Ali, muito tempo para a Inga. Ah, e demora mais ou menos quanto tempo o senhor chegar de lá até aqui para a Inga? Olha, daqui lá não é até muito longe, né, porque a gente vem de moto, mas se é de pé, né, ele fica aqui, a gente gasta uma dor. É, uma base de 5 horas, para chegar aqui. 5 horas mais ou menos. É mais próximo. Aí você trabalha com agricultura. Sim. Daí ela vai tentar se aposentar agora. O senhor, pelo jeito, é sua esposa? Eu tenho a minha esposa, a nossa nossa, minha maternidade. Ah, tá. O senhor já está aqui guardando um lugar para ela. O senhor é daqui da cidade mesmo? Lá na cidade do Quatá. Quatá. É, 13 quilômetros daqui lá. 13 quilômetros. Daí vocês têm acesso à terra ou vão por aqui, já conseguem ir por terra. E o senhor também mora mais para dentro ou mora mais Ribeirinho? Eu moro ali com a vaga da Santa Maria do Lula. Eu sou daqui mesmo. Sim. E daí para deslocar de lá até aqui tem que vir de barco? De barco. De barco. Dá quantas horas de viagem de barco? 5 horas de barco de lá até aqui. O senhor chegou hoje aqui que horas? Eu cheguei domingo. Chegou domingo. Mas já veio já na intenção de esperar o barco do INSS. É isso aí. Valeu, muito obrigado, senhores, pela entrevista. Não era para me dar uma. Hã? Não era para dar uma. Não, não. Está tranquilo. Era mais só para saber a questão. É isso.